E aí, neguinho da risada, beleza? Tudo tranquilo, na paz? Aqui quem tá falando é Alex, o original mesmo, o estado baiano. Te fiz uma proposta aí pra correr a vaca, aliás, minha vaqueirama correr a vaca valendo mil conto, cê falou que a vaca só corria acima de dois, beleza, eu falei beleza, então dá pra nós. Tô aqui hoje, te fazendo uma proposta, eu e meu irmão antes, mais conhecido como Neto Raqueiro, não tá presente, mas tô falando o nome dele também, que sempre patrocina o vaqueirama e aí vai a fuga na base mesmo e gosta da vida do gado. Nós temos 5 mil conto na liga, pra vaqueirama correr a sua vaca, três vaqueiros, valendo 5 mil conto aqui pro final do ano. Vaqueirama tá uma fuga mesmo, na base, a cavalaria também, sou seu fã, sei que cê é o barreira de boi mesmo, do estado de Sergipano, você e outra galera massa aí também. Então, patrão, tô fazendo essa proposta pra você, se você aceitar, beleza, se não, tranquilo também, entendeu? 5 mil conto na liga, pra três vaqueiros correr a sua vaca daqui pro final do ano. Vaca três segundos que tá gravando um grande sucesso aí, dando um show na vaqueirama, desafiando vaqueiro e cavalo também. Sei que sua vaca é boa, você é o barreira de boi mesmo e sei que se tiver vendo esse vídeo aí, é o raqueirama de Sergipe, quiser compartilhar e fica a fuga mesmo, na base, entendeu? Tô por cá, a fuga mesmo e se quiser aceitar o convite, 5 mil conto na liga, pra três vaqueiros nossos, pra correr a vaca três segundos, no solo sergipano. E a raqueirama é os barreiras mesmo, do estado da Bahia, tão a fuga na base, a cavalaria também, entendeu? E se você aceitar o convite, nós desce pra ir aqui pro final do ano, com a raqueirama, a fuga mesmo, pra dar uma coxa na raque. Se pegar não é bebe cana, se não pegar não é bebe cana, a amizade é a mesma. Um abraço pra você, barreira de boi, pra toda a raqueirama aí, a galera do casarão, da risada aí, tamo a fuga na base mesmo. E zelo da raque, que nós zelo dos animais mesmo, entendeu? A raque é boa e a raqueirama tá a fuga mesmo. Se você quiser aceitar o convite, tô por cá, pode entrar em contato comigo, não deixando de agradecer ao raqueirama também, que tá por cá patrocinando nós também, entendeu? Os raqueiros, raqueiro Edivaldo, lá do povoado Seulino, nosso amigo Geraldo Cajueiro, vou deixar um abraço pra ele também, que se der certo também aceitar o convite, tá pronto também com a raque toda hora mesmo, leva a fuga na base. E se quiser aceitar o meu convite, nós com a raque, vamos patrão. Um abraço pra você. Sei que você é o barreira de boi mesmo, não vai me deixar na mão não, vai entrar em contato comigo. Um abraço.